Pessoal, querem ganhar o jogo Resident Evil Revaluations para PC? O link do vídeo como ganhar o jogo vai estar na descrição Já agora pessoal, se não se esqueçam de passarem no canal Quake Tech Games Um grande parceiro do meu E vão lá visitar o link na descrição do canal do meu amigo Abraço! Olá pessoal, mais aqui um boss assassinado por Kappa Games Espero que gostem aqui da gameplay de Bloodborne Pessoal, aqui Kappa Games a assassinar mais o boss Este boss aqui temos que acertar aí nas pernas Não é nas pernas, mas na mão do boss Foi um bocadinho complicado Foi e não foi Pá, não é muito difícil Por isso pessoal, deixo aqui a gameplay Espero que tenham gostado Tenham a gostar aí das gameplays Kappa Games a mandar bosses no Bloodborne E daqui a tudo e Kappa Games Off my friends Bui! E obrigado por portarem aqui o canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.